Só quem voltou a treinar? Se é Luan, tô feliz. Recuperados, Leonardo Silva e Luan, liberados pelo departamento médico, podem já treinar e você já vê ele aí, o capitão dando as primeiras corridas. Leonardo Silva volta! Gostou, Dadá? Curtiu? Mas, Luan Silva, me fala. Por quê? Porque ele joga muito e quando vai lá pra área, imita Dadá, para no ar, dá de queijo e peijo e peijo e peijo. E aí dá pro atlete jogar com três zagueiros, né, Leopoldo? Por quê? Porque o Leonardo Silva pra marcar o Erasio e o Felipe Santana. Ixi, maldia. Tem com a sobra. Olha aí, vem aí os dois então treinando, o meio atacante Luan e o zagueiro Léo Silva já tem condições, inclusive, de atuar amanhã, 19h30, contra o atleta paranaense na Independência pela sétima rodada. Você, lente no Dadá aí, camerazinha no Dadá, você, Dadá, já escalaria Luan e Leonardo Silva de cara amanhã contra o Furacão? Os dois são bons, tem que voltar, tem que jogar. Luan se recuperou da lesão muscular na coxa direita, que tirou dos jogos oficiais desde 13 de abril, Dadá. Nossa! Luanzinho não joga. E um mês depois, o Leonardo Silva foi diagnosticado com um problema na mesma região e por isso ainda não estreou no Campeonato Brasileiro. Dadá, então, assina embaixo, o Silvão já escalava os dois amanhã. Os dois são realidade, chega de promessa. E daqui a pouco...